Vem pra cá, meu amor. Eu tô louco pra saber o que você escolheu. Eu escolhi uma música romântica, porque eu sempre venho e faço música pra cima, carnaval. Eu tô muito curioso. O que você escolheu? Oceano de Javan. Uau! Que coisa mais linda! Que coisa maravilhosa, Lúcio. Vocês estão preparados? Todo mundo de pé? De pé! De pé, senhoras e senhores! Minha parceira, minha amiga querida, que eu amo demais. Te amo, linda. Cláudia Leite, ao vivo no Caldeirão. Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Não há nada em lugar Nenhum E vá crescer sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na terra Vida que vai na cela dessas dores Esquecerá de mim Esqueço que amar é quase uma dor O que eu não me perdi a terra Vida que vai na 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 terra Obrigado.